Ó Sagaro, faz uma música pra essa galera que é desumilde no cenário do Free Fire, tá ligado? Tem muita gente desumilde aí, mano, faz uma música pra esses caras aí, faz, faz, faz Pode crer meu parceiro, vamos fazer sim, tá ligado? O cenário tá mudando, todo mundo sabe disso, incentivo a vocês, se tornou meu compromisso Quer se tornar pro play, corra atrás do objetivo, e lembre-se que o jogo não é solo, é coletivo O time é um time, não existe um melhor, você não é especial, o time se tornar um só Não fique se achando só porque mede mais bana, porque sem sua equipe você não ganhava nada O cenário tá assim, toque-se escroto, os cara do próprio time se acha melhor que o outro É por esse motivo que muitos não chegam no topo, não enxergo o real objetivo desse jogo Eu conheci o mano que era surreal, sua visão de jogo era fora do normal Tinha capacidade pra jogar profissional, mas era muito arrogante e por isso se deu mal Até hoje esse cara mete bala e esforçado, mas não adianta nada ser fodão e ser um otário Por causa da sua boca teve um contrato encerrado, se for pra falar suas merdas é melhor ficar calado Claro que o time tem que se comunicar, mas não pode humilhar, tem que se respeitar Se o parceiro errou, é normal deixar errar, o erro é um aprendizado, então ajude a melhorar Pare de reclamar, busque uma solução, não fale na emoção, sempre siga a razão Se achou que ia ser fácil, sai do time, não atrapalha, não invente desculpas, dê a vaga pro outro cara Se o time tiver um jogador desanimado, não adianta jogar cup porque vai dar tudo errado Não coloque pressão no seu parceiro quando errar, você não vê, mas ele está tentando melhorar Se você tem um coach, você é privilegiado, respeite e agradeça por ter alguém pra guiá-los Deixa de ser roubado e valoriza o que tem, se não der valor pras coisas vai ser sempre o Zé Ninguém Jogue e fala menos, pare de reclamar, seja uma pessoa foda e muitos pode respeitar Não seja um arrogante, isso não é legal, motive a sua equipe quando o time estiver mal O time é um time, o resto que se vire adversário que se foda, só respeite a sua equipe Claro que você tem que pôr na sua cabeça, que você é foda, sempre se enalteça Mas dentro dessa equipe não existe um melhor, time vai pra frente quando todos se tornou um só Se você é assim, dá tempo de mudar, só não muda aquele que não quer chegar nenhum lugar Se esforça e tente, nunca desanime, o ser humano é foda, nós não temos limite Podemos fazer tudo, tem que acreditar, mas não tem que se importar pro que os outros vão falar Deixa eles falarem, não liga pra roubado, siga o seu caminho e ignora o que é errado Foco, força, determinação, é isso que te torna o verdadeiro campeão Quando você mudar, muitos vão falar, que porra é essa mano, que tá acontecendo Você olhar pra eles e falar o seguinte, eu não te devo nada, vou dar esse seu argumento Isso, ignora tudo esse cuzão, os amigos de verdade vão te estender a mão Vão apoiar sua mudança e vão te incentivar, assim o jogador restou-se, muitos vão te admirar Vão apoiar sua mudança e vão te dar, assim o que é isso que você vai fazer